Antes do vídeo, peço que se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã Alessandra Iacha, que trará conteúdos preciosos para sua reforma interior, expansão de consciência e a sua jornada de iluminação. Então não deixe de se inscrever no canal Portal da Ascensão. O link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco e vamos direto para as importantes informações. Veja com atenção. 2021 marca o retorno dos deuses e mestres ascensos. Os mestres ascensos, são quem nós seremos, em um futuro próximo. São seres que passaram por muitas missões, ao longo das eras, em diversos sistemas estelares, e essas missões, lhes outorgaram iniciações e consagrações específicas, de lojas como a Grande Loja Azul de Sirius, para que eles pudessem se locomover livremente, por inúmeras dimensões da criação, e serem detentores de conhecimentos evolutivos específicos, realmente como em cores raios diversos. Os mestres ascensos, podem manipular várias dimensões, incluindo a entrada e saída do plano físico, a seus bel prazeres, mas claro, isso só pode acontecer, enquanto o planeta onde vivem, esteja quanticamente apropriado para tal habilidade. E é aí que entra o problema inerente na Terra. Fato é que, as forças negativas ao criarem a Matrix, pensaram muito bem, em como não permitir a manifestação física de um mestre ascenso, um deus, ou uma deus estelar. As forças do Quimera, conseguirem descobrir quase toda a estrutura quântica das dimensões, que permeiam mais diretamente a fisicalidade. Ao longo das eras, e das batalhas galácticas, eles roubaram muitas tecnologias quânticas, um tanto quanto delicadas, dos Pleiadianos, Sirianos, e dos Lirianos, por exemplo. Então, as forças do Quimera, Império Interestelar de Órion, estudaram essas tecnologias, e as incrementaram, ao ponto de serem capazes de criar, o que a Gnose antiga denomina como, o Estereoma. O Estereoma, é a antítese do Pleroma, que a Gnose denota como, toda a região de uma galáxia, onde o Sol central local ilumina, e tudo evolui para a luz. O Estereoma, por sua vez, é uma região eletromagnética nula, uma bolha, de flutuações quânticas, e anomalias primárias, e muito plasma denso, onde nem mesmo as naves da Federação, podem voar com facilidade. Todos os aparelhos, e ou habilidades de seres evoluídos, que mexem com a estrutura quântica, do respectivo planeta refém, são drasticamente limitados, podendo os seres da luz, até caírem em terríveis armadilhas, ficarem presos no Estereoma, Matrix, e serem levados para as prisões subterrâneas do Quimera, se tentarem abusar dessas habilidades. O Estereoma, iguala a todos como mera matéria física, e nos separa da alta magia. É interessante notar, que o núcleo do Quimera, veio de uma civilização de luz, possivelmente, da galáxia de Andrômeda, que de tanto flertar, com a parte mais complexa da quântica, os buracos negros, destruíram o seu contato com a fonte. Desde então, os corpos energéticos dos Quimeras, são imbuídos de uma quântica reversa, entrópica, que suga toda a vida a luz em sua volta, como mini buracos negros. E eles tentam nos transformar, em seres tão entrópicos quanto eles, nos colocando em plantes etéricos, de mini buracos negros, e os relacionando, a uma má ordenação do tecido quântico do planeta. Por isso, como eles também são aranhas tecnológicas siderais, o estereoma cairia, metaforicamente, como a sua teia quântica, uma armadilha sideral para qualquer frota, ou visitantes do espaço, que estejam mal informados sobre os perigos do estereoma, e uma forma de suprimir as ações físicas de um mestre ascenso, o rastreando, e o atacando brutalmente, quando ele conseguir se manifestar. Tudo que está, principalmente na dimensão física, de um planeta sobre o estereoma, tende a seguir a lei da entropia, onde tudo e todos, se vampirizam o tempo todo. Mas sem a programação do medo do desencarne, e outras programações das religiões, todas as tecnologias quânticas, e os implantes, perderiam a aderência, nos planos mais sutis do consciente coletivo, e fatalmente, os quimeras procurariam outro povo no espaço profundo, envolvido o bastante, para ser vampirizado. Ou ainda melhor, o despertar daquela população, poderia simplesmente, arrancar todas as defesas do quimera, e então, as frotas, e agrupamentos de vanguarda da federação, poderiam capturar todos eles. E o que tudo indica, é que após 7 milhões de anos, causando caos e destruição, nestas bandas do cosmos, a Terra servirá como palco da derrota final, do império oriônico e mérico. E nós seremos alguns dos poucos, que verão isto, não só no mesmo planeta, onde ocorrerá o show, mas com o gravante de estarmos na fisicalidade, nestes tempos. Recentemente, mais uma densa camada da Matrix, foi removida, e este feito, aparentemente, permitiu aos mestres ascensos verem o verdadeiro núcleo da Matrix, do estereoma, nos aproximando, drasticamente, do evento. O retorno do pleroma. Agora, eles conseguem, de fato, dominar o sinistro segredo atômico, das qualidades de instrumentos quânticos mais poderosas do quimera, e seus implantes, e destruí-las às suas maneiras, e no tempo mais apropriado. Vocês podem imaginar, como seria um planeta, onde os mestres ascensos, deusas e deuses, pudessem andar livremente na fisicalidade. A primeira imagem que nos vem à mente, é o reino paradisíaco da Atlântida, ou, como era paradisíaco, extasiante e multidimensional aquele reino. Então, que tal focarmos completamente, a partir de 2021, em ajudar os mestres ascensos, que estão voltando à fisicalidade, a fundar em uma nova Atlântida. Basta espalharmos a mensagem com amor, agora todos estão muito mais abertos. A luz venceu. Por a solução sentinela. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri